Foi o tradicional discurso sobre o Estado da Nação esta manhã no Kremlin. Vladimir Putin falou sobretudo de política interna e do Estado da economia russa, traçando metas para o futuro, mas não deixou de referir a posição de Luscovo no xadrez internacional, afirmando que a Rússia não procura desavenças, mas sim amizadas. A Rússia não precisa de conflitos, nem nós, nem os nossos parceiros, nem a comunidade internacional. No que respeita aos nossos colegas que nos recebem como opositores, nós não procuramos nem nunca procuramos inimigos, precisamos de amigos. Uma mensagem direta ao coração do amigo Donald Trump, que se prepara para ocupar a presidência dos Estados Unidos em janeiro. Estamos preparados para a cooperação com a nova administração americana. É importante normalizar e recomeçar a desenvolver as relações bilaterais numa base de igualdade e mutualidade. A cooperação entre a Rússia e os Estados Unidos, na solução dos problemas locais e globais, é do interesse do mundo inteiro. Certamente que espero que possamos unir esforços com os Estados Unidos para lutar contra as ameaças reais e não imaginárias que constituem o terrorismo internacional. É esta a função que os nossos militares tentam cumprir na Síria. O exército e a marinha russas provaram de forma convencente que podem trabalhar com eficácia longe do país. O futuro do nosso país só depende de nós, do trabalho empenhado, do talento, da responsabilidade e do sucesso dos nossos cidadãos e alcançaremos os nossos objetivos. e do nosso cidadãos e alcançaremos os nossos cidadãos e alcançaremos os nossos cidadãos.